Comandante Seção Trânsito Município Dili, Inspetor Domingo Sarmento, informa que esta unha base em MEN, e que é que não faça em Caicoli Dili. Domingo Sarmento, até tem posto Polícia Trânsito, Siranebemac, Trânsito Nacional, durante o ocupo, mas que anexam a área do Ministério da Justiça, Hotel Timor, hoje, anexam posto permanente, inclui posto temporário rua e a área cruzamento Helemister, Nohidaya, Tambane, Hauho e Semana. Trânsito Município Dili, mas que ocupa, e que as falhas posto Polícia Trânsito, Siranebemac, onde já o controla a circulação e o transporte. Começa, desde 20, o trânsito nacional, por orientação do Comando Geral, coordenando o âmbito trânsito nacional, coordenando o âmbito trânsito município Dili, o comando município Dili, e a entrega do serviço de Siranebemac, o trânsito Dili, também tem o que se trata, o capital Dili, o capital Dili, o área jurídica do comando município Dili, o relógio, para a parte operacional, e o área jurídica Dili, então Siranebemac, e o trânsito nacional entrega, e o competente filha vale para, o trânsito município Dili, para aláucinar. Então, quando foi coragem para Siranebemac, o que é o empresário, em segurança com o presidente Dili, lhe o serviço policial, ele, asampe, funções, o profissional e o trabalho есть, devemos compreender. Oところ, o serviço de Siranebemac, tem o serviço de Noralía�ia e todo o controlamento. Cada vez que tem a família, a gente está contente, mas o serviço sai, mas a gente tem 24 horas, a gente tem a feria, a sábado, a domingo, a feria.